Vou te entregar já, tá filmando Boa tarde Tem que dar um documento? Sim, aqui Aqui Tadinho, não é pra te comprometer Tá, aqui tá ó, a 05, tá? A glicêmica Só vou pôr aqui no meu bolso Pra ficar melhor, relaxa o músculo Toda aplicada Se sentir qualquer desconforto Você toma o que você tem costume de tomar, tá? A segunda dose daqui a 90 dias Acompanha nas mídias, tá bom? Tá bom, e pode ser no mesmo local Daqui a 90 dias? Aí eles vão anunciar Que a gente não sabe o dia, o local Aí vai aparecer na mídia, tudo bem? Eu começando com essa AstraZeneca Eu tenho que ir até o final com a AstraZeneca Não, você vai tomar ela, é? Só AstraZeneca Eles vão, eles vão Você não perde a carteirinha Dá, leva na segunda dose Você vai tomar mesmo, tá bom? Tá bom, muito obrigada Bom trabalho Ai, ai gente, já são dói, viu? Eu não ia tomar vacina Eu tô fazendo isso Porque vacina vai ser uma exigência Para os passaportes, certo? Eu quero sair com... Eu e meus filhos, nós pretendemos sair do Brasil Um abraço E não deixa de vacinar Seja por que motivo for, tá bom? Nalí de Araújo Leite De Sorocaba, São Paulo Para todo o Brasil E aí, eu vou sair com o Brasil